Outra maneira de explicar, oh, buta em meu Nessa forma que buta a dominar, buta em temer Buta em meu Buta em meu Pra maneira que o tempo traz, girl, buta em meu Que tem outra maneira de explicar, oh, buta em meu Nessa forma que buta a dominar, buta em temer Buta em meu O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite nada mais Agora não me veias dizer-me que eu te usei Eu não, não te usei Lá para o lado Vem colar